Olá, estamos iniciando uma nova série de histórias racídicas aqui no nosso canal. Espero que você goste e não se inscreva também de fazer a sua inscrição aqui embaixo. Gente, tem uma história muito especial, que eu sou fã dessa história, já li, reli, que quem contou foi o Erebe anterior, ele escreveu essa história, um livro. É muito interessante, é um seriado onde conta sobre os tzadikim, sobre os justos, sobre o poder deles, sobre a luta que eles tiveram, as discussões que eles tiveram com padres, uma coisa fantástica, vale a pena você seguir. Gente, nosso movimento é o movimento Chabad Lubavitch. O que seria Lubavitch? Muitas pessoas não sabem, mas a verdade é que Lubavitch é a cidade natal, na Bela Rússia, do movimento Chabad. A cidade de Lubavitch foi, por mais de 102 anos, para ser mais preciso, 102 anos e 4 meses, a cidade-sede do movimento Chabad. Quatro gerações de Erebes passaram por lá. Era uma cidade muito especial, que a história dela começou mesmo antes do segundo Erebe de Chabad chegar até lá. Ela começou com um grande tzadik, o nome dele era Rabimeir, que ele amava todos, todas as pessoas, judeus e não judeus, homens e animais, animais alados, animais quadrúpedes, peixes, ele amava tudo. Em russo, a palavra Luba é amor. Lubavitch, a cidade do amor. Nessa cidade, tinha uma sinagoga muito grande, chamada Sinagoga do Rabibinyumin. Mas quem seria esse Rabibinyumin? Pois bem, há 400 anos atrás, mais ou menos, morava na cidade de Lubavitch. Um homem, ele era mascate, aparentemente simples. Ele ia sempre na sinagoga todos os dias rezar, mas ele nunca puxou a reza. As pessoas simplesmente achavam que ele não era capaz. Ele sentava para estudar com as pessoas mais simples, de noite na sinagoga, quando algum rabino dava aula, e ele escutava. Como ele nunca fez perguntas, nunca se interessou de uma maneira demasiada, as pessoas achavam que ele era uma simples pessoa, um simples mascate somente. Bom, o tempo foi se passando. O Binyumin, ele não tinha filhos. Sua esposa era estéreo. Na profissão dele de mascate, ele vivia perambulando nas redondezas, nas aldeias em volta, para vender sua mercadoria. Ele saía de casa, perambulava por várias aldeias, e depois de algumas semanas, ele retornava. Certa vez, perto de Lubavitch, tinha um grupo de bandidos, ladrões. Em volta de Lubavitch tinha uma grande e intensa floresta, densa floresta, algumas pequenas aldeias e vilarejos ao redor. E Lubavitch era a cidade maior. A maior que eu digo, ela tinha 1.600 quilômetros de metros quadrados. Não é muita coisa, não. Alguns quarteirões hoje em dia. E aquele grupo de ladrões começaram a aterrorizar todas as pessoas que viajavam de um vilarejo para outro. Eles montavam emboscadas nas florestas, assaltavam as pessoas, e às vezes eles chegavam a entrar, inclusive, nos vilarejos ao redor de Lubavitch, fazendo um trabalho, roubando tudo o que tinham das pessoas, inclusive pertences e gados, dinheiro e pedras preciosas, etc. Porém, em Lubavitch eles ainda não ousaram entrar. Talvez porque Lubavitch era uma cidade um pouquinho maior, com mais habitantes. Eles tinham, talvez, medo de entrar numa cidade assim. Porém, passa um tempo, a confiança dos ladrões aumentaram, o medo das pessoas que moravam ao redor aumentou também. E foi uma bela noite, dois de seus representantes, daquela gangue de bandidos, eles entraram em Lubavitch. Quando eles entraram em Lubavitch, eles escolheram começar com uma casa que fica no cantinho de Lubavitch. Ou seja, bem perto da entrada da cidade. Para não entrar no âmago, dentro mesmo da cidade, e se arriscar tanto. Eles entraram naquela casa, sabendo que lá estava somente uma menina pequena, de 13 anos. Quando eles entraram, os dois, começaram a recolher e procurar tudo o que tinha de pertence, candelabros, ou algumas outras coisas. De repente, a menina acorda. Ela, com muito medo, aterrorizada, ela dá um berro, socorro, e tenta fugir pela porta. Quando ela tenta fugir pela porta, um dos bandidos, com seu braço bastante forte, segura a menina, tampa a boca dela, não deixa ela gritar. A menina, com toda a sua força, e com todo o seu desespero, ela tenta lutar pela dignidade judaica dela, pela sua vida. Ela tenta dar algumas unhadas, ela tenta morder, mas tudo em vão. Tentava chutar. Mas o homem era muito grande, muito forte. Uma menina pequena, o que pode fazer? O primeiro ficou segurando a menina, enquanto o segundo, ele fazia a coleta de todos os bens que tinha em casa. A menina, ela conseguiu se debater e se livrar por um momento, e dar um grito, socorro! normalmente a casa dela era um pouquinho longe da cidade. E provavelmente aquele grito ia ficar perdido pelo vento. mas, como se fosse algo místico e maravilhoso, movido por uma força espiritual oculta, entra na casa da menina, quem? O nosso protagonista da história, o nosso amigo Benjamin. O Benjamin, ou Benjamin, como ele era conhecido, ele entrou na casa, ele olhou para os dois, ele deu uma ordem para os dois largarem a menina, irem embora. Os dois começaram a rir. Benjamin era um homem franzino, um homem pequeno, baixa estatura, fraco. O que ele podia fazer contra dois marmanjos fortes, muitos músculos e com muito vigor? Ele estava desarmado. O que ele podia fazer? Os bandidos deram uma risada, debocharam do Benjamin, e um deles foi pegar o Benjamin, porém, o Benjamin, ele fala umas palavras em hebraico, provavelmente, falou no nome de Deus. E aqueles dois, eles caíram no chão imobilizados. A menina viu aquilo, ela ficou surpresa, mas deu graças a Deus pelo acontecido. Ela estava ainda aterrorizada com tudo o que aconteceu, mas não restava mais nada a fazer naquele momento, a não ser o Benjamin ir até a polícia e chamar os guardas para prenderem aqueles dois. Bom, a polícia foi, levou os dois ainda, meio desacordados, e eles tomaram consciência plena somente depois que eles estavam atrás da cela. Os dois foram estancados e conseguiram tirar dos dois a informação aonde estava o restante da gangue. Os policiais foram, então, até a floresta, armados, bastante policiais, cercaram de todos os lados daquela gangue e conseguiram levar todos à prisão. E assim, Lubavitch, finalmente, ficou livre daquele grupo de bandidos. Porém, Rabi Bin Yumin, na manhã seguinte, ele pegou sua trouxa e foi outra vez perambular pelas aldeias em volta, tentando vender sua mercadoria. A história se espalhou em Lubavitch, mas as pessoas não deram muita atenção. Ou porquê, quem imaginar realmente que o Bin Yumin tinha poderes especiais, afinal, não se passa, aparentemente, de um judeu muito simples, um judeu ignorante, que dificilmente ele consegue ler o hebraico. As pessoas não acreditaram muito, acharam, talvez, que a menina teve alguma visão, alguma coisa estranha. O assunto ficou esquecido. O principal foi que eles se livraram daquele grupo de bandidos que aterrorizava toda a região. Depois desse incidente, passou mais ou menos um ano e dois meses, aproximadamente, o ano e alguns meses. Veio morar na cidade de Lubavitch um outro judeu. O nome desse judeu era Wolf. Wolf, ele era um sapateiro e ele ficou muito amigo também do Rabi Bin Yamin. Wolf também era um homem simples. Ele ia nas rezas, um homem devolto a Deus, um homem com muita fé em Deus, mas outra vez, com pouco conhecimento, aparentemente. Ele também participava de algumas aulas que os rabinos davam na sinagoga. Especialmente, ele ficava nas aulas das pessoas mais simples. E assim, o Wolf e o Bin Yamin ficaram grandes amigos. E eles saíram, saíam juntos para fazer os seus negócios. Saíam sempre juntos. As pessoas não imaginavam que tinha uma relação mais profunda entre os dois. Achavam que são duas pessoas que trabalham, não são concorrentes. o Bin Yamin, o Bin Yamin, ele vê um mascate que vende algumas mercadorias, enquanto que o Wolf era um sapateiro. Portanto, Bin Yamin e Wolf, o sapateiro, saíam sempre nas suas jornadas, perambulando de aldeia para aldeia. Wolf dizia que ele consertava por aí sandálias, sapatos, bolsas, e às vezes fazia também botas e galochas de couro para a nobreza. Depois de um tempo, eles voltavam e eram grandes amigos. Ninguém imaginava que tinha uma conexão profunda entre Bin Yamin e seu amigo, o Wolf. Em uma de suas penambulações, apareceu na cidade de Lubavitch um grande tzaddik daquela época, cujo nome era Betsalel Uri Mipolovsk. Ele era um grande tzaddik, um grande cabalista, um grande místico. E ele chegou na cidade de Lubavitch procurando pelo Rebbe Bin Yamin. As pessoas falaram que não tem nenhum Rebbe Bin Yamin aqui. O único Bin Yamin que tem aqui é um homem muito simples, um homem que é um mascate que ele dificilmente sabe ler. O Rebbe Betsalel Uri Mipolovsk deu uma risada. Falou, como assim? Assim que vocês tratam o grande místico cabalista, o grande tzaddik, Rebbe Bin Yamin? As pessoas ficaram pasmas. Agora foi revelada a verdadeira identidade do grande Rebbe Bin Yamin, que se passava de um simples mascate ignorante para ocultar a sua grande imagem aos olhos de todos. Bom, a cidade inteira começou a procurar Rebbe Bin Yamin, mas ele não estava lá. Ele saiu de suas perambulações. Nas suas andanças, ele chegou na cidade de Dobromilson. Quando ele chegou em Dobromilson, ele foi para uma sinagoga como era de costume, rezar e abrir um livro. Ele não se identificava quem ele era e as pessoas também não perguntavam quem ele era. Mas ele sentou, tirou um pão da sua mochila para comer alguma coisa e ele escuta as pessoas na sinagoga falando. Ele escuta que os rapazes comentam, você ouviu? Tem um grande Rebbe Bin Yamin que mora em Lubavit, que ele, com suas palavras mágicas, no nome de Deus, com seus poderes cabalísticos, ele pegou e mobilizou dois ladrões. E toda a cidade está falando sobre isso. Quando o Rebbe Bin Yamin escutou que estavam falando isso sobre ele e principalmente na cidade de Lubavit, ele ficou muito, muito chateado. O que ele vai fazer agora? Para onde ele vai fugir? Ele queria, o desejo da sua vida era falecer e morrer oculto, que ninguém revelasse sua verdadeira identidade. Mas agora, sua esposa está em Lubavit e todos os seus pertences. Ele obrigatoriamente teria que voltar para lá e enfrentar todo aquele povo pedindo as bênçãos e acusando ele de ser um grande tzadik. Aquilo para ele era uma grande dor. Ele não tinha outra escolha. Ele foi voltando para Lubavit com o coração muito pesado, como se fosse um culpado pegado em flagrante. Na semana que vem, nós vamos ver realmente qual foi a reação das pessoas em Lubavit quando o Rebbe Bin Yamin chegou. O que aconteceu lá? Qual foi a recepção? como é que ele conseguiu esconder a sua verdadeira identidade? Nos próximos capítulos.